Nem mesmo a chuva impediu que todos esses alunos saíssem de casa logo cedo para garantir uma boa colocação no processo de avaliação seriada da UFLA. Paula e Ana Luíza garantem que as provas deste ano estão mais fáceis do que do ano passado. E mesmo cansadas, o segundo dia de prova promete ser tranquilo e a expectativa é muito grande. Onde estava bom, estava cansativo, estava bom de fazer e hoje eu estou cansada, só que vai dar para fazer. Foi bom, foi mais fácil do ano passado, estava muito bom. José Geraldo saiu da cidade de Três Corações para trazer a fira para as provas do Paz e garantiu que ela só escolheu a UFLA pela boa avaliação da Universidade no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Olha, ela está preparada, ela está estudando Três Corações no Bernoulli, que ficou em primeiro lugar no Enem, no sul de Minas. E eu gosto muito da UFLA, inclusive o ENAD ficou muito bem colocado, inclusive ficou na frente da Diviçosa, do FMG. Eu acho que é uma faculdade que vai trazer bons frutos no futuro, por isso que eu trouxe ela para fazer prova aqui. Além de Lavras, mais sete cidades da região participaram deste processo de avaliação. Foram quase 5 mil alunos inscritos para participarem do programa. De acordo com a diretora da Comissão Permanente de Processo Seletivo da Universidade, houve um aumento de 42% do número de inscritos em relação ao Paz de 2010. Eu acho que é um reflexo do nome da instituição, da forma como a gente está divulgando. E os meninos do Paz não escolhem o curso agora, então eles têm expectativa também de, além desses cursos oferecidos atualmente, que daqui a dois, três anos, daqui a um ano, que sejam oferecidos novos cursos. Então isso é um ponto positivo que a gente está vendo pela instituição estar crescendo, está se expandindo. Enquanto os estudantes corriam para não perderem as provas, esse grupo de Santana do Jacaré não conseguiu chegar a tempo. No rosto, as lágrimas marcam a decepção. Porque o cara foi pago, foi um erro dele que vai prejudicar todo mundo, me prejudicou, e vai acabar causando muita coisa para a prefeitura mesmo de Santana. Sabe, a minha filha está lá dentro, e os que ficaram para fora, estou muito triste, muito triste mesmo. Isso é um descaso muito grande, a pessoa não valorizar o estudo, não valorizar um adolescente que está sonhando com um futuro melhor. Para cada um desses dez alunos, o Paz estava encerrado naquele momento. Como qualquer todo processo seletivo, sério, nós temos as normas que são cumpridas rigorosamente. Nesse aspecto de horário, os portões fecham às 8h20, nós instruímos aos candidatos que eles cheguem na instituição na qual ele vai fazer a prova com antecedência, que ele procura saber o local, e às 8h20, impreterivelmente, fecham todos os portões. E a norma tem que ser isonômica para todos os candidatos. Aqueles que chegam atrasados por um motivo ou outro, infelizmente, ficam impedidos de fazer a prova.